Olá meus amigos, meu nome é Kempis, vou apresentar a mágica para vocês do Impossível. É o seguinte, temos três carreiras, cada carreira com sete cartas. Vou pedir para o meu amigo que está gravando, o Pedro, escolher uma carta. Ele vai escolher, eu vou virar o rosto, ele vai mostrar a carta para vocês. Pode ver que está virado o rosto, esta é a carta. Vocês podem ver aí, ok. Está na carreira do meio. Está na carreira do meio. Onde está a sua carta? Está na do Kempis. Vou fazer mais duas vezes. Ok. Você sabe, você não sabe qual carta que é, né? Não. Está aqui. Última vez. Beleza. Modificando a sua carta. Hum. Está difícil estar aqui. E perdi todinho. Está me filmando, né? Vamos lá. Vai dar errado, hein? Vai. Vai dar errado. Essa é a mágica do impossível. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Obrigada. Até.